Uma obra que é cercada de grande expectativa pela forma que vai trazer de entretenimento, lazer e esporte para a cidade, que é a unidade do Sesc. Aliás, nós estamos acompanhando essas obras e tem imagens, inclusive, recentes de como estão as obras aqui em Franca, unidade que está com as obras avançando e tem também, é claro, novidade. Mais 12 unidades em todo o estado de São Paulo serão construídas. O Salso Kinder tem as informações. Kinder, é uma obra realmente importante, vai trazer muito lazer, muito esporte aqui para a cidade e é aguardada. Quais são as atualizações? Sim, Samuel, põe aguardada nisso. A previsão para a entrega do Sesc Franca foi prorrogada para o primeiro semestre do próximo ano e o valor do investimento deve atingir ao todo 200 milhões de reais. A finalização da obra já ganhou datas diferentes ao longo dos últimos anos. Quando a pedra fundamental para a construção foi colocada em maio de 2018, a previsão era que o Sesc fosse entregue até o fim de 2001 e o início de 2022. Bom, em seguida mudou para o mês de agosto. Aí a obra ficou cinco meses paralisada após o desabamento de uma laje de sustentação em março de 2021, infelizmente matando um operário e ferindo outros 21. Nós fizemos aqui no JR23 a cobertura, infelizmente, desse acidente. Bom, a previsão aí mudou para 2023. Agora subiu para o primeiro semestre de 2024. Com o tempo, não foi apenas a previsão de entrega que mudou. O valor da construção também aumentou. Inicialmente, o complexo seria construído por 124 milhões e 800 mil reais. Agora, a expectativa é que atinja a casa dos 200 milhões de reais. O Sesc vai inaugurar mais 12 unidades, além de reformar e ampliar a estrutura de outras sete unidades no Estado. A estimativa é de que todas as obras estejam concluídas nos próximos dez anos, Samuel Sintra. Vamos continuar aguardando. Uma das obras mais avançadas, segundo a própria diretoria do Sesc, é a de Franca. E tem já essa previsão para 2024. Quem passa ali próximo do Estado Municipal José Lancha Filho, acompanha e também vive momento a momento aguardando essa obra, que é uma obra realmente muito grande. É um investimento importante para a cidade que vai trazer diversas atrações. Não só tem piscina, tem também quadra poliesportiva com capacidade para duas mil pessoas. Tem teatro, outras atrações que serão ofertadas para os usuários do Sesc aqui em Franca.